A dobe de Taos, ocre, no Novo México, lama vermelha do Atlas Marroquino, Toulouse, a cidade rosa, Malta, globigerina cor de mel, Neuchâtel e sua pedra amarela. A cidade tem um ângulo bem pitoresco graças ao velho castelo, escrevia Alexandre Dumas, autor dos Três Mosqueteiros, em um relato que fez de sua viagem à Suíça em 1832, dizendo ainda uma única coisa estraga a paisagem era a cor amarelada das pedras das paredes que dá à cidade uma aparência de brinquedinho de manteiga. Ainda bem para Neuchâtel, um outro grande escritor francês será mais entusiasta, Honoré de Balzac, que em 1833 fica hospedado no Hotel de Faucon, um prédio que mudou um pouquinho de ramo desde aquela época. Balzac foi até Neuchâtel para se encontrar pela primeira vez com a sua misteriosa correspondente polonesa, Evelina Hanska. Em uma carta que ele escreve para ela em 21 de outubro, ele diz, Neuchâtel é como uma flor de lis, branca, pura, repleta de cheiros penetrantes. Enfim, Neuchâtel tem inegavelmente um tom amarelo dominante. A cidade e sua região pegaram a cor da chamada Pedra de Haute-Rive. Foi aí, no leste de Neuchâtel, que os blocos de pedra amarela apresentavam as qualidades necessárias à exploração. O antigo vilarejo de Haute-Rive traz ainda as marcas de sua pedra. E seus lugares mais recentes também. A Pedra Amarela é uma rocha calcária. Sua origem remonta aos sedimentos, depósitos, há 130 milhões de anos, quando tudo era coberto pelo mar. A extração da Pedra Amarela já era feita na época dos romanos. Do outro lado do lago, a cidade de Avêntico, a vanche e sua muralha foram construídas em grande parte com a Pedra de Haute-Rive. Os blocos de pedra eram transportados do barco até as zonas de construção. Começo de uma longa história. Os arquitetos da Idade Média irão deitar e rolar na Pedra Amarela. Como Provo Castelo e Neuchâtel. E a Colegiada. Onde os reflexos dos vitrais transformam a cor da pedra. A Pedra Amarela também pode ser encontrada na Abadia de Paierna, no Cantão do Vô. A zona de difusão da Pedra Amarela se estendeu, na verdade, em torno das vias navegáveis dos três lagos da região. E no Neuchâtel, da Idade Média até fins do século XIX, a Pedra Amarela será usada na construção de vários prédios públicos ou privados. E numa porção de ornamentos. No início do século XX, os melhores bancos rochosos se esgotam e os custos de extração da Pedra Amarela aumentam. As últimas extrações da região de Alto Rive são feitas nos anos 60 e 70. Nem por isso os moradores de Neuchâtel vão deixar de usar a cor que fez a identidade da cidade. Eles começam então a utilizar materiais de substituição, pedras vindas de outras partes, fachadas e imitações com argamassa de pedra amarela, pinturas, etc. Uma exceção cromática cultural. A igreja de Nossa Senhora é construída na virada do século XIX ao século XX. De fato, a Pedra Amarela teve que se acostumar com a coabitação das cores de várias formas. De qualquer maneira, o amarelo predomina. Empate nas antigas. Em renovação. Renovado. Em toda a sua diversidade. Hoje em dia, a Pedra Amarela não é mais extraída em larga escala. No entanto, a pedreira La Cernière continua funcionando na parte alta de Neuchâtel. E em outro riva, além do nome de um caminho, ficou a lembrança em preto e branco dos operários que ajudaram a dar cor a uma região. Novamente. Agora o Bode Amarela não é mais extraída. Estão a torrindo do metano? E aí